MÚSICA 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 Fajaba tem um papo assim, gostoso com mim Deixa que te liga o que pensa e que fala Deixa você falar e pagar o que que tem Se eu não tô fazendo nada, você também Fajaba tem um papo, é Vai, vai comigo Balanço de amor é assim Mãozinho é com mãozinha pra lá Feche o pico, beijinho, vou pra cá Balançar amor é um balanço de ninguém Só vai onde o balanço se vem Pra se parar Balançar amor é um balanço de ninguém Balanço de amor é um balanço de ninguém Vamos lá, calhar e pegar Chega mais, vamos lá, mais melhor Deixa que a gente se lembra Deixa você falar E aí E aí E aí E aí E aí E aí